Há muitos anos propusemos-nos ser diferentes, excepcionais, transparentes, também sólidos, solventes e muito responsáveis. E se lhe disser que já somos tudo isto e muito mais. A ação mais rentável do setor bancário no mercado espanhol, um dos bancos mais sustentáveis do mundo. Apoiamos famílias e empresas. Trabalhamos por um banco melhor e apostamos em quem, tal como nós, aspira a mais. Somos 5.578 pessoas motivadas e comprometidas consigo. E se lhe disser também que isto é só o princípio. Mais um ano com recorde histórico de resultados. Banco Inter. O compromisso de continuar a crescer.